Vamos falar do arroz. Mercado de arroz, Dom Flamengo. Olha, João, arroz a semana, ele não evoluiu muito, ele segue firme. A colheita está com problema no Uruguai do Sul, cerca de uns 70% colhido, segundo os dados aí de ontem, da Emater. Tem safra de arroz ainda muito no campo, tem risco com essa chuvarada de acamar novamente. Há perdas importantes desse arroz gaúcho. E o mercado hoje varia, de R$ 105 a R$ 115, a alta que teve na semana passada, ele está consolidando agora, e os produtores acreditam que na próxima semana, que já vai ser fevereiro, maio, eles acreditam que vão colocar mais uns R$ 5 de alta no arroz. É isso que é a expectativa dos produtores em função de uma safra menor. Os produtores falam em menos de 7 milhões de toneladas. Os dados oficiais ainda falam acima de 7 milhões e meio. Então há uma perda, sim, e isso vai ter que ser computado. E os preços como é que estão hoje no arroz? Olha, hoje varia. O mercado gaúcho de R$ 105 os valores menores até R$ 115. E o arroz encasca nobre aí com um prazinho. Na gôndola vai melhorar, assim, para o consumidor? Vai melhorar. Pode aumentar. Vai melhorar para quem, João? O consumidor vai pagar mais. Hoje o arroz é R$ 25,00, R$ 40,00 na média aí, a maioria das marcas. Eu acredito que aí até o meio do ano vai ficar entre R$ 28,00 e R$ 45,00 aí. Ele deve subir de R$ 3,00 a R$ 8,00 em média aí o pacote de arroz aí nos próximos meses. Para exportação, nós temos uma notícia aí que a Índia anuncia queda de 8,8% na sua colheita de arroz. Mas o Ronaldo Cotinho já antecipou que no final desse mês virão, aí entrarão as chuvas de monção que pega o Vietnã, pega o Sudeste Asiático e pega a Índia. O problema, João, é que a chuva está chegando muito tarde e a safra já foi, né? Daí você chover depois que a safra foi embora, aí não adianta nada, né? Então, a safra já foi, já perdeu muito. A Índia está fora das exportações do arroz e isso está dando cotação em alta. Essa semana o arroz da Tailândia, a bolsa da Tailândia que tem cotação de arroz tradicional, ele está em alta aí de 5 a 10 dólares por tonelada no arroz nessa semana, frente à semana passada. O mercado está em alta na Ásia também. Então, se está em alta lá fora com problemas aqui dentro, então, conclusão do mercado de arroz realmente vai faltar e os preços vão subir, é isso? Essa é a lógica, exatamente, vai acontecer isso.